E Yoru tomou sua decisão. Ela continuará a lutar, principalmente porque ela quer continuar protegendo a paz. A paz da sua nova família, a paz do seu irmão, a paz de todos. Spy X Family, capítulo 53. E aí, galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Spy X Family, beleza? Link do capítulo aqui embaixo e Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre esse anime, tá bom? Bom, galera, vamos lá começar comentando aí, porque esse capítulo foi um dos mais incríveis de Spy X Family, tanto em questão de luta quanto dos pensamentos da Yoru. Eu me surpreendi como ela chegou na resolução da sua decisão e foi algo que eu achei que combinou demais. Então fez tanto sentido que eu passei a pensar assim, tudo bem, ela pode continuar sendo uma assassina, ela não precisa largar esse trabalho, porque ela tá querendo proteger os seus, né? Ela tá querendo proteger a sua família. Mesmo que ela faça um servicinho pequeno que ajude a manter essa paz, ela acha que isso é o necessário, isso é o lado bom das coisas. E bom, gente, o capítulo começa com ela tendo matado aqueles caras todos, né? E aí o cara, o bandidão lá falando pra ela, ah, mano, você matou todo mundo mesmo, enfim. Ou, tu é braba, enfim. Aí ela fala, ó, vamos parar de lutar? Que tal vocês irem embora? E aí a gente para de lutar. O cara fala, não tem como, nós recebemos um pagamento adiantado, nós vamos receber uma parte a mais, e é bom que você matou esses caras, porque aí a minha parte vai aumentar pra caramba. E aí a gente vê que o diretor também não quer deixar os caras embora, então, tipo, mano, ali vai ser a matança pura, né? E bom, esse pessoal da Gardner, que faz parte desses negócios, desses assassinos especiais, aí tudo que a Yoru faz parte, a gente vê que eles... Eles não brigam tanto pelo fato do dinheiro, mas sim pra realmente proteger o país nessas partes mais cobertas, assim, na parte do submundo, pra não deixar que essas coisas venham pra fora, assim, né? Ou que comece a se destruir o país como completo. E aí a gente vê que parece que o país do oeste, que é de onde veio o Lloyd, é um país que frisa muito por dinheiro é poder. Não sei se, assim, são o pessoal lá que tá no comando e tudo, ou se essa é uma visão do pessoal do leste. Mas ficou isso meio que subentendido pela fala do bandidão lá. E aí o diretor, ele fala, ah, nós não vamos deixar vocês fazerem nada, não sei o quê. É nesse momento que o cara fala, não, fio, o jogo tá apenas começando. Aí aparece um samurai muito louco e quase corta a cabeça dos dois ali, ó, vai com a faquinha, né, com a espada. Cortou ali, tipo, o cara super habilidoso, ele tá num nível diferente dos outros que eles estavam enfrentando. Ele consegue atingir o diretor e derrotar o diretor. É aí que começa a luta dele contra a Yoru. A Yoru, ela tá ainda com medo, as pernas dela estão pesadas. Por quê? Porque ela tá com medo de, tipo, se ferir muito. Porque se ela se ferir muito, o que que acontece? Como que ela vai aparecer pro Lloyd e falar, tipo, onde arrumou esse machucado? Mano, você é uma secretária. Como que você arrumou esse monte de machucado? Ela não teria como explicar tudo isso. Então ela tá com medo. Medo de chegar lá na sua família e perder essa família. Esse é o medo principal que ela tem. Não é medo de se ferir ou do que ela vai falar, mas simplesmente perder, de, tipo, falar assim, putz, ó, é o seguinte, eu sou uma assassina de aluguel e tal, não sei o quê, papapá. E isso estragar com tudo no relacionamento dela com o Lloyd, com a Anya e com o Bond. E aí, então, o cara vai lá, desfere as espadadas, desfere os bagulho, vai tentando chutes em cima da Yoru. E aí, mano, aí é que ela começa a pensar, mano, por que eu tô lutando mesmo? Porque eu tô bem de grana, eu não tô mal de grana, eu não preciso juntar mais dinheiro pra proteger meu irmão. Meu irmão se tornou uma pessoa exemplar. E eu tenho a minha família, e mesmo que eu não ganhe dinheiro extra, eu já tenho bastante dinheiro pra viver sozinha. Então, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Ela não sabe mais por que ela tá fazendo aquilo. E além desses pensamentos, ela se lembra de uma frase que o diretor tinha falado pra ela, que se ela morresse, ou se acontecesse alguma coisa com ela, se ferisse muito, eles iam falar que ela mudou de setor e tudo, e ela meio que ia abandonar a família ali no navio, e falia dela uma pessoa horrível. Então, ela ficou meio assim, né? E tal. Só que aí o bandido, ele fala, mano, mas você também, por exemplo, não luta pra ganhar dinheiro, esse monte de coisa e tal? E ela fala, putz, é verdade, eu faço, fiz o assassino pra ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro e ajudar meu irmão. E é nisso que vai um turbilhão de pensamento em cima da cabeça dela, ela fica, mano, eu tô confusa o que eu tô fazendo aqui. Nesse momento de hesitação, ela toma uma tabocada na cara, mano, voa longe, tipo, dói a cabeça, o maluco jogou ela longe ali, e ela, meio que quase inconsciente ali, falando, putz, por que que eu tô fazendo isso mesmo? Ai, o que que tá acontecendo? Por que que eu vou, ai, eu acho que eu vou morrer, e, nossa, e o Yuri, não sei o que, ela começa a pensar no irmão dela, vendo que ele se tornou um cara super exemplar, e tudo, esse monte de coisa, e ai, ela lembra da frase da Alka, que a Alka queria ver em paz, e isso remete ela, ao fato dela ter começado com essa vida de assassina, né, que ela começou pra proteger o menino Yuri, aquele, por que ele vivesse bem, o menino, né, mal sabia ela que ele se tornou, né, um dos agentes, lá do país do leste, e ai, lembrando das palavras da Alka, lembrando do porquê que ela tá protegendo, e depois lembrando da própria família, do que ela tá querendo fazer ali, por que que ela tá protegendo aquele país, e tudo, fazendo o mínimo de sacrifício que for, tentando ajudar toda essa bagunça e tal, ela se lembra do seu real objetivo, que é proteger a paz dessas pessoas, pra que essas pessoas vivam bem, claro que ela não sabe que o Lloyd é um espião, né, mas tudo bem, e ai, ela lembra ali da família, que eu achei, nossa cara, achei demais esse capítulo, as frases assim, que utilizaram assim pra Yoru foram incríveis, e ai ela se levanta lá, mano, quebra a lâmina do maluco com a mão, sangrando a mão, depois de ter cortado também, uma parte da roupa dela aqui, nos peitos aqui, e ela fala, mano, não vou parar de lutar, e pá, e ai termina o capítulo, acho que no próximo capítulo, a gente vai ter o encerramento dessa luta, mas gente, foi um capítulo bom demais, sabe, e todos os pensamentos da Yoru, por que que ela tá fazendo aquilo, ela chegou na conclusão, que ela queria proteger realmente, não porque ela quer proteger o país, tipo, ah, tô fazendo isso pelo mundo, será que eu tô fazendo isso mesmo? Na verdade ela tá fazendo isso por ela mesma, ela tá fazendo isso pra cuidar da família dela, a família dela faz parte dela mesma, logo, o Yuri, a Anya, o Lloyd, o Bond, todos eles fazem parte, então ela tem que proteger, às vezes, vamos falar assim, o mundo das guerras, trazer essa paz pro mundo, pra que a sua família também não seja atingida por isso, que eles possam viver bem, e foi isso que mais me chamou a atenção no capítulo, tipo, cara, foi uma discussão muito boa dela, na cabeça dela, eu tava imaginando, que ela pensaria, pô, tô cansada de ser assassina, mas não foi nesse sentido, foi num sentido mais de, não é que ela tava cansada, mas, que ela tava pensando mais, por que que eu estou fazendo isso? Ela precisava encontrar o objetivo dela continuar fazendo isso, né, e ela descobriu que esse é o papel dela, ela tem que ser, por exemplo, uma assassina pra poder ali, meio que cuidar da família e tal, pra que a família fique segura, pra que outras pessoas não destruam o seu país, e que não destruam a vida da Alca, que é uma pessoa que só queria viver em paz ali com seu filho, depois que seu marido morreu ali, graças a esses malucos aí da família lá. Só que mesmo que ela continue nessa vida, gente, será que quando ela descobrir, que o Lloyd é um espião, como que vai funcionar? Será que os dois vão brigar? Será que a Anya, por exemplo, vai ser o ponto de intermédio entre os dois, onde a Anya vai ajudar pra que os dois reatem e se reconciliem, por exemplo? Quando esse momento chegar, não sei se vai chegar em breve, não sei quando vai acontecer, não parece tão perto de acontecer, mas eu fiquei pensando nisso, se quando acontecer, como isso vai acontecer? Se os dois vão descobrir, e os dois vão querer brigar em si, e aí vão querer se separar, e aí a Anya vai tentar juntar os dois, acho que vai ser um dos capítulos mais tristes de Spy Family, que imagina todo mundo ali se separando, seria triste, né? Bom, gostaria muito de saber o que vocês acharam desse capítulo, galera, vocês curtiram, não curtiram? O que vocês gostaram a mais nessa decisão da Yoru? Vocês gostaram? Eu gostei muito da decisão dela, acho que foi um dos capítulos mais emocionantes, que eu me empolguei de verdade, e gostei da decisão que ela tomou no final. Ela tomou a decisão correta que foi pra ela, então isso daí pra mim, tipo, foi incrível, não foi nada forçado, sabe? Gostei bastante, gostei demais, gente. Muito obrigado, galera, por vocês terem me escutado até aqui, falando sobre Spy Family, sei que pouca gente vê esses vídeos, pouca gente talvez acompanhe o mangá, mas é um mangá muito divertido. Pra quem não conhece, fala pra acompanhar, fala pra dar uma lida e tal, aconselhem as pessoas a ler, porque Spy Family vale muito a pena, e a Manga Plus tá saindo com eles em português, então sai bem de boa pra gente ler todo o capítulo novo, né? E bom, mano, o já tá vazando, até uma próxima, muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, compartilhou e comentou. Um beijo no coração, fui!